Shalom, aqui é o Davinson Bignon e você está em mais um episódio de mensagens curtas e edificantes para a sua vida espiritual. E hoje nós vamos meditar num texto muito simples da Palavra de Deus que se encontra no livro de Jó capítulo 1, no versículo 1, que diz o seguinte Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Sim, esse versículo é bastante simples, mas o que ele tem de simples ele também tem de edificante para a nossa vida espiritual. Você pode simplesmente perceber alguns termos que aparecem aqui que fazem muita diferença no modo como devemos interpretar o tipo de vida que Jó tinha. Ora, Jó era um homem rico, mas ele não era apegado à sua própria riqueza. Alguns estudiosos, inclusive, dizem que Jó era um rei, possivelmente um rei, dos tempos antigos, aproximadamente na mesma época histórica do patriarca Abraão. Mas o mais interessante é que, por não ser apegado às riquezas materiais, Jó tinha algumas características que fizeram dele uma pessoa agradável ao Senhor. E mesmo no meio da sua maior crise, essas características vieram à tona. E quais são elas? A primeira característica era que Jó era íntegro, ou seja, ele era completo. Tudo que ele fazia, ele fazia muito bem feito, ou seja, todas as tarefas que ele procurava fazer, ele fazia com perfeição. E temos ainda uma outra característica, ele era reto, ou seja, ele andava corretamente. Então ele era íntegro porque ele era completo, ele fazia tudo com perfeição, e era correto porque ele procurava fazer o que é certo. Então você imagina aquela pessoa que procura fazer tudo o que é correto com perfeição para agradar o coração de Deus. E é justamente a outra característica que nós percebemos aqui na vida de Jó. Ele era temente a Deus e se desviava do mal. Então ele procurava viver de modo íntegro, de modo reto, de modo correto. Por quê? Porque ele temia a Deus. E por causa desse temor, desse respeito que ele tinha a Deus, ele também procurava ter uma vida santa. Ele se desviava do mal. E você pode ainda verificar no versículo 5 desse capítulo 1º de Jó, que ele era o sacerdote do seu lar. Ou seja, porque ele tinha uma vida santa, reta, ele temia a Deus e se desviava do mal, ele também procurava trazer esse exemplo para a sua família. Então ele santificava os seus filhos constantemente. Santificar aqui significa orar pelos filhos, significa dar bom exemplo, significa colocar a sua família na presença do Senhor. E essa é uma lição maravilhosa que nós podemos tirar desse texto. Nós precisamos cuidar da nossa família também com muito apreço, com muito cuidado, com muito amor. Precisamos aprender a levar os nossos filhos à casa do Senhor. Precisamos também aprender a ensinar aos nossos filhos a palavra de Deus desde cedo. Cuidar das nossas crianças, cuidar dos nossos filhos já adultos, procurando trazer sobre eles o conhecimento da palavra para que possam conduzir a sua vida de modo adequado ao Senhor. Então jamais se esqueça, meu irmão, minha irmã, Jó era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E isso fez toda a diferença na sua história de vida, mesmo enfrentando a sua época mais difícil, onde aparentemente ele estava derrotado. Mas na verdade foi nesse período de grande sofrimento de Jó e aparente derrota que ele demonstrou o quanto o seu caráter firme, o seu temor ao Senhor, o trouxe às grandes vitórias que o próprio Deus colocou sobre a sua vida. Então, meu irmão, minha irmã, que eu e você possamos aprender a ser como Jó, íntegros, retos, tementes a Deus e preocupados em estarmos vivendo em santidade e nos afastando de todo o mal. Vamos orar ao Senhor agora? Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que nós temos de aprender com o teu servo Jó no passado, o quanto precisamos ter uma vida que agrade ao seu coração. E agora, Pai, nesse momento de crise que o mundo ainda enfrenta, que cada um de nós ainda enfrentamos, clamamos a ti, Senhor, cuida de cada um de nós. Nos ajuda a sermos íntegros e retos na tua presença, que possamos ter uma vida que agrade ao teu coração e que essa nossa vida de santidade possa também ser usada por ti para trazer muitas pessoas aos teus caminhos. Cuida de cada um de nós, nos abençoa. Nós assim clamamos a ti, em nome de Jesus, hoje e para todos, sempre. Amém e amém. Muito bem, vamos ficar por aqui neste episódio curto e abençoador para você. Espero que você tenha apreciado toda a nossa meditação de hoje. Assine o canal se você ainda não está inscrito, clique no sininho, também curta, compartilhe, abençoe vidas com essas pequenas meditações. Paz e bênção sobre a sua vida.